Olá, o vídeo de hoje começa uma minissérie de vídeos dedicados ao Halloween. Sim, o Halloween é somente no final de outubro, mas como é uma data que a criançada adora, resolvi soltar vídeos antecipadamente para dar tempo das mamães prepararem as fantasias com calma. Esse primeiro vídeo te mostra como fiz esse chapéu para uma fantasia de bruxa. Vou disponibilizar molde em dois tamanhos para esse chapéu. O link para download está nos comentários. Vamos lá? Moldes recortados, passei o formato para uma cartolina. Observe que cortei dois do círculo maior. Um tem esse círculo menor dentro e no outro não. Tudo recortado, fui cobrir os dois círculos com cetim preto. Para isso, utilizei cola branca. Não passei cola certinho, deixei alguns vão sem cola no papel. Acho que o enrugado que ficará depois, dará um toque para o chapéu. Enquanto a cola dos dois círculos secam, vamos para o cone do chapéu. Peguei um pedaço da cartolina e dobrei fazendo uma espécie de canudinho. Peguei esse canudinho, dei uma leve amassada nele e colei com cola quente na parte superior do cone. Depois, fechei também o cone com cola quente. Nunca é demais lembrar que mexendo com cola quente, todo cuidado é pouco para não se queimar. Cone colado, posiciono ele em cima da mesa e dou uma amassada nele também. Só que com cuidado para a cartolina não rasgar. Agora, começo a revestir esse cone com uma tira de cetim de mais ou menos 5 cm de largura. Fui tentando prender as extremidades do tecido para dentro, para não desfiar muito. Passando cola e aplicando no cone. Outro detalhe que ajuda a dar um efeito legal é torcer levemente essa tira de tecido. Outro detalhe que ajuda a dar um efeito legal é torcer levemente essa tira de tecido. Com o cone pronto, volto para os círculos para dar acabamento, colando as sobras de tecido com cola quente para dentro. No círculo que tem outro círculo menor no centro, faço pequenos piques no tecido para poder encaixar o cone. Colo tudo para dentro com cola quente também. Com todas as partes encapadas, encaixo o cone dentro do círculo menor. Passo cola nessa parte serrilhada do cone e encaixo tudo isso no segundo círculo com o apoio de uma mesa. Novamente, muito cuidado para não se queimar com cola quente. Depois de colar bem o centro, fui passando cola quente nas extremidades para terminar de fechar e dar acabamento. Eu poderia ter parado por aqui, mas queria dar um toque a mais. Então, peguei mais uma tira de cetim, enrolei ela desse jeito que vocês estão vendo e colei em toda a volta da aba do chapéu. Música Música Para dar um ar mais divertido, Colei essas pequenas aranhas de plástico que comprei em uma casa de festa. Música Como o acabamento é tudo, não estava feliz com a aba do chapéu só colada. Resolvi então passar uma costura bem grosseira com agulha e linha, reforçando a união dos dois círculos que compõem a aba do chapéu. Para dar um colorido a mais, fiz uma espécie de pompom com tule laranja. Música 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 Fiz também uma espécie de laço com essa fitinha lilás. Música Colei os pompons, três no total e o laço com uma aranha um pouquinho maior para dar acabamento ao chapéu. Música Para terminar, encapei uma tiara larga também com uma tira de cetim. Passei uma quantidade generosa de cola na tiara encapada e colei o chapéu. Música Música E aí, gostaram do vídeo? No próximo, vou mostrar para você como fazer um vestido para completar o look bruxinha. Até lá, tchau tchau! Música 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 Música